Seja muito bem-vindo! Está começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento Repórter. Eu sou o Matheus e hoje já está virando rotina aqui no canal, mais um episódio de pré-jogo. Dessa vez o pré-jogo de Cruzeiro e Operário, que vão se enfrentar nessa quinta-feira na Arena do Jacaré, às 19h. Um jogo que vai ser marcante para o Cruzeiro, no sentido de precisamos ganhar para continuar sonhando com o acesso para a Série A. Já vencimos a Ponte Preta, fizemos metade do dever de casa, falta a outra metade. A gente precisa vencer esses dois jogos. Então vai ser um jogo, um confronto direto, diferente do que era contra a Ponte, que era um time que estava mais embaixo. O Operário é um time que está ali no meio da tabela, uma posição que o Cruzeiro almeja muito chegar. Basta lembrar que a gente ainda não figurou na primeira parte da tabela, depois do décimo colocado. Então vai ser um confronto direto e um jogo muito importante para o Cruzeiro. O bom é que para esse jogo o Cruzeiro não vai ter tantos desfalques, não vai ter desfalque por suspensão, por exemplo. O Cruzeiro vai poder entrar em campo com uma escalação próxima do ideal, podemos dizer assim. O provável Cruzeiro, eu vou estar colocando aí na tela, vai ser Fábio, Ramon, Brock, os dois laterais Pereira na esquerda e Cáceres na direita. Vai ser mantido ali o sistema defensivo. Adriano e Rômulo como volantes. A tendência é o Luxemburgo manter o Rômulo no time, tendo em vista que ele manteve contra a Ponte, não fazia sentido ele mudar agora. Eu acho que seria o Rômulo sim, ali no meio, ao lado do Adriano. Lembrando que isso é o que eu acho que vai ser e não minha opinião. É o que eu acho que o Luxemburgo vai mandar em campo. O Giovani na armação. Apesar do Giovani ter ficado na reserva contra a Ponte Preta, eu acho que o Luxemburgo vai promover o retorno dele para o time titular. E vai jogar com dois pontas. O Wellington Nen de um lado, que vem de ótima fase. E o Bruno José na outra. Não sei se o Bruno José vai ter condições. Basta lembrar que ele jogou com dores contra a Ponte. Fez o gol da vitória e tudo mais, mas jogou no sacrifício. Caso o Bruno José não tenha condições de começar a partida, imagino que o Luxemburgo vai colocar o Claudinho para substituir ali. Então a gente está nessa dúvida. Bruno José ou Claudinho. E na referência de ataque, Marcelo Moreno provavelmente vai retomar o posto de titular dele. Não foi titular contra a Ponte porque tinha acabado de voltar da seleção. Tinha atuado na quinta-feira, o jogo foi no sábado. Então ele entrou só no segundo tempo. Para essa partida, ele já vai estar recuperado. Já vai ter tido um tempo de descanso. Provavelmente teremos Marcelo Moreno novamente titulado cruzeiro. Então o Cruzeiro com a escalação boa para jogar contra o Operário. Um time que tem condições de ganhar. Vai ser num horário bom para os jogadores. Não vai ser aquele jogo 11 horas da manhã como foi contra o time da Ponte Preta. Vai ser 19 horas de noite. O clima é um pouco mais fresco. A torcida do Cruzeiro já esgotou os ingressos. Todos os ingressos que o Cruzeiro pôs à venda, 5 mil e pouco. A torcida já esgotou. A torcida está animada. Está acreditando que esse time pode chegar lá no G4. Então tem tudo para ser uma grande noite para o Cruzeiro. Vamos torcer para os jogadores concretizarem a expectativa da gente em campo. O Operário é um time que não vem tão bem. Eles estão na fase ruim na competição. Eles não marcam o gol já tem um tempo, se não me engano. Já tem mais de um mês que o Operário não marca um gol. Então o Cruzeiro precisa se impor. Aquela pressão ali no início da partida contra a Ponte tem que se repetir. O Cruzeiro tem que ir para cima. Tem que tentar decidir a partida mais rápido que der. Não ficar deixando para o final porque aí pesa mais coisas além da técnica. Pesa o lado emocional. Pesa tudo. Então até para a sinergia, torcida, jogadores, tudo ficar em plena harmonia. É interessante o Cruzeiro já tomar conta das ações da partida logo cedo. E a escalação que o Lucha vai mandar em campo provavelmente tem condições de fazer isso. Então vamos Cruzeiro. Vamos emendar essa segunda vitória que depois é contra o Vasco. E aí é embalar de vez. Então esse foi o pré-jogo de hoje, um pouco rápido, mas eu queria só passar as escalações e a questão da torcida e algumas notícias mais relevantes. Eu estou sempre gravando esses episódios pré-jogo. Esse de hoje está com esse microfone de fone, mas vou estar retornando com o microfone que eu estava usando antes. É só uma questão de alguns vídeos que eu tive que ficar sem. Mas está tudo certo. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Me siga no Twitter, arroba o Cruzeiramento. Nas plataformas de podcast. Às vezes eu lanço alguns episódios de podcast lá. Spotify, Anchor, basta estar conferindo. Cruzeiramento. E é isso. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo. E até a próxima. Espero que com vitória.